Uma discussão entre um delegado e um tenente da rota causa confusão no plantão policial em Rio Claro. O delegado disse que o PM apontou uma arma para ele e registrou boletim de ocorrência por desacato e ameaça. O clima de tranquilidade hoje na delegacia não lembrava em nada a atenção de ontem à noite. Por estas imagens gravadas de dentro do prédio, dá para se ter uma ideia do tumulto. Já chegou alguém, não! A confusão começou depois que policiais da rota levaram um suspeito à delegacia. Como ele não constava no sistema como procurado, o delegado se recusou a prendê-lo. Foi então que teria ocorrido a discussão com o primeiro tenente da rota. O delegado conversou com a nossa equipe logo após o incidente. Chegou um ponto de ocorrência, o oficial que conduzia começou a debochar e rir, como se tivesse algum circo aí no plantão. E depois me chamou de bandido e por aí a coisa foi desencaminhando. Ele registrou o boletim de ocorrência. Disse que o primeiro tenente da rota, João Carlos Costa Lopes, o ameaçou apontando uma pistola calibre 40. Disse que só não deu voz de prisão por desacato ao tenente por temer levar um tiro. Não houve saque de arma de nenhum policial civil, mas dos policiais militares da rota. O senhor foi agredido? Foi agredido. No boletim consta que logo em seguida o delegado se aproximou para ler na farda o nome do tenente, mas foi empurrado. E quando se aproximou para pegar os óculos que tinham caído, foi cercado pelos outros policiais da rota que pisaram nos óculos. O oficial da rota não quis gravar entrevista, mas o capitão da polícia militar de Rio Claro negou que a agressão tenha ocorrido. Acho que não chegou a esse ponto. Houve um desentendimento envolvendo as partes, mas essa questão está sendo resolvida pelos comandos das duas polícias. O conselheiro da OAB de São Paulo foi chamado por advogados que testemunharam o desentendimento na delegacia. Diz que vai acompanhar a história de perto. O que nós nos preocupamos é que essa crise institucional entre as duas polícias, deflagrada por esse entreveiro, possa repercutir no dia a dia das atividades das forças de segurança, no dia a dia da própria delegacia. Até porque as operações da rota continuam e com certeza a gente vai ter a todo instante a visita da rota à delegacia, levando pessoas que foram presas ou porque foram presas em flagrantes ou em cumprimento de mandatos judiciais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o caso será investigado pelas corregedorias das Polícias Civil e Militar, mas não deu um prazo para a conclusão dos trabalhos. Segundo a PM, a rota está em Rio Claro para reforçar o patrulhamento e tentar baixar os índices de criminalidade. Entre 2012 e 2013, o número de homicídios aumentou 70% na cidade. Os roubos subiram mais de 36% e furtos e roubos de veículos cresceram 16%. A população aprova a presença da rota. E mais segurança, né? Muito mais segurança que estava precisando. A presença da rota, eu acho que intimida um pouco os bandidos, né? Mas os moradores esperam que as duas polícias cumpram seus papéis sem desentendimentos. A polícia tem que estar unida para combater o crime. Vejo uma falta de, sei lá, de disciplina entre eles. Combater os crimes lá fora, mas não na delegacia ir brigar. Agora já pensou? Fica feio, né? Para eles mesmos. Fica feio, né? Para eles mesmos.